Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro. Fique agora com as principais notícias do Boletim da Prensa. E a gente começa falando de um caso de feminicídio em Rio das Ostras. A vítima foi identificada como Kate Marrone Lourenço Barão, de 35 anos. Ela foi morta pelo companheiro no bairro Extensão Serramar. Segundo a polícia, após assassinar a mulher, o autor tentou se matar. Ele está internado em uma unidade de saúde e será preso e encaminhado ao sistema prisional. Assim que receber alta médica. O caso foi registrado na Delegacia de Rio das Ostras. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU, realizaram uma operação chamada Anáfora. Nesta quinta-feira, que tem o ex-prefeito de Duque de Caxias e agora candidato a vice-governador pelo Rio, na chapa Cláudio Castro, o Austin Reis, como um dos alvos. De acordo com a polícia, as investigações apuram um suposto favorecimento na contratação de uma cooperativa de trabalho pela Secretaria de Saúde da cidade. Essa está sendo uma semana bastante conturbada para o MD Bista, que teve sua candidatura indeferida pelo Supremo Tribunal Federal. Dados divulgados recentemente pelo Cadastro de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que as cidades de Macaé, Maricá e São Pedro da Aldeia lideram um ranking de saldo positivo na geração de emprego no mês de julho. Macaé registrou 1.082 contratações formais, seguido de Maricá, 523, e São Pedro da Aldeia, 296. Esses números fazem parte dos segmentos ligados ao comércio, serviço e construção. Todos os detalhes sobre esse assunto você encontra no nosso site. Eu fico por aqui, até mais, tchau!